Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Agora quem não quer mais sou eu Estar arrependida é problema teu Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Agora quem não quer mais sou eu Estar arrependida é problema teu Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Agora quem não quer mais sou eu Estar arrependida é problema teu Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Adeus morena, eu já vou me retirando Quanto mais tempo passa, mais distante vou ficando Agora quem não quer mais sou eu Estar arrependida é problema teu Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem Chora apaixonada, chora que faz bem Vai pedir perdão pra outro que o meu você não tem